O Natal está chegando e por isso nós vamos preparar aqui no Estrelas uma ceia bem brasileira. E a superchefe Flávia Quaresma vai ensinar pra gente duas receitas com produtos orgânicos, é isso? Tem que ter uma ave no Natal. Sei, sei. E a gente sempre usa o peru, o pato, por que não o frango? Porque o coitado do frango, tão popular, tão... Agora, por que é um frango caipira? Como é que é um frango caipira? O frango caipira é aquele frango que é criado solto, não é aquele franguinho sofrido que fica lá naquela 50 mil franguinhas naquela granja. Então é um franguinho criado com, vamos dizer assim, com um certo carinho. Com cuidado. Com cuidado, que o bichinho merece. O frango a gente vai dar uma marinada nele e vamos usar um molho de vinho tinto com ameixas. E pra acompanhar, não tem Natal sem farofa. Não, adoro farofa. Ah, farofa é muito boa. Então a gente vai fazer uma farofa com alecrim, com damasco e com passas. E vamos dar um toquezinho nessas passas com água de flor de laranjeira. Agora, o que que deixa essa nossa receita bem brasileira? Uma coisa que eu acho importante na ceia de Natal é decoração. Porque a gente come com os olhos, vai ser aquela hora da mesa, onde todo mundo vai estar ali junto. Então a gente vai usar carambola, vamos usar caju. E essa receita vai dar pra quantas pessoas? Essa receita dá pra mais, dá pra quatro, seis, até seis pessoas. Vou botar umas estrelinhas aqui, né, afinal de contas, né. É Natal e estamos de estrelas. Primeiro a gente tem que fazer a marinada. A marinada vai ter duas funções. Uma, dar uma maciada na carne, apesar de ser uma carne que já é macia. A gente tá usando um produto de qualidade. E também pra dar o sabor. Na hora que a gente marina, deixando isso aqui oito horas, né, todos esses ingredientes que estão aqui vão penetrar na carne do frango. Eu vou falar dos ingredientes, então, pra marinada do frango. Olha só, um frango caipira de aproximadamente um quilo e oitocentos gramas, cru e limpo. Dois copos de suco de laranja, uma colher de sopa de vinagre balsâmico, dois copos de vinho branco, duas cebolas, seis dentes de alho, duas folhas de louro, quatro galhos de tomilho, seis galhos de salsa. Bastante coisa, hein? Um quarto de aipo, metade de um alho poró, uma colher de chá de pimenta branca em grão, uma colher de café de zimbro, metade de uma unidade de canela em pau, uma unidade de anis estrelado, meia xícara de manteiga sem sal, sal e pimenta branca moída a gosto. A gente vai bater tudo no liquidificador pra tornar também mais fácil, pra os temperos também, né, entrarem mais fácil. A gente bate tudo, não se preocupar em estar fazendo o suco. Coloquei o suco, o vinho, vou colocar a cebola. Já cortadinha. Já cortadinha. Vou colocar um pouco de vinagre balsâmico, que também ajuda a dar uma corzinha pro frango. Tá. Agora você colocou o aipo. Coloquei o aipo, o alho poró. Que beleza, hein? É, vai ficar bem saboroso. Vou botar o zimbro. Vamos lá, vamos falar do zimbro. Ai, o zimbro. O zimbro é um... Que gosto tem um zimbro? Olha, sabe aquela bebida, o gin? Ele é feito dessa especiaria aqui, que é assim, tipo, fundamental no chucrute. Isso é o que que você botou? Aqui eu botando o anis estrelado, que eu dei uma quebradinha aqui. O anis... Vamos falar sobre anis estrelado. Ah, isso aqui é muito bom. É que são coisas diferentes, gente. Olha o sabor, o cheiro disso, o aroma, né? Maravilhoso. Aqui eu vou botar um pouquinho do tomilho, que eu tô desfoliando só. E esse aqui? O louro. Ah, vamos botar o louro também. Bota o lourinho. Bota o lourinho. O lourinho é sempre bom. Eu nem coloquei teu avental aqui. Olha, meu Deus, eu tô trabalhando sem avental, olha isso. Deixa eu colocar, peraí. Fecha pra mim aí, que falta um pouco de altura aqui. Peraí, eu vou te colocar assim. Tá bom aí? Tá ótimo, tá ótimo. E aí vamos fazer o molho enquanto ele tá tranquilinho. Uma colher de sopa de manteiga sem sal, uma colher de sopa de cebola picada, um quarto de uma unidade de canela em pau, um quarto de uma unidade de anis estrelado, 15 unidades de zimbro, uma folha de louro, dois galhos de tomilho, uma garrafa de vinho tinto, três copos de caldo de frango escuro, 250 gramas de ameixa seca sem caroço, cascas de um terço de uma laranja pera ou seleta, sal e pimenta branca moída a gosto. Eu vou começar primeiro botando a manteiga. Então aqui a gente vai refogar a cebola. Vou botar já, desde o início, a canela. Enquanto tá suando a cebola aí. É, pode botar ela inteira mesmo. Você botou o zimbro e agora o rolo. O zimbro, a mesma coisa que a gente botou na marinada. E agora o anis. O zimbro, o anis e a canela. Vou botar a folhinha de louro, pra também já dar sabor. Mais tomilhozinho que eu vou botar aqui. Ó, a cebola já tá ficando transparente. Aí a gente vai botar primeiro o vinho. Aí o que a gente vai fazer? Vai levantar a fervura. Vai tirar o excesso. Na hora que levanta a fervura, eu tiro o excesso do álcool, né, do vinho. Porque a gente não quer que fique isso muito ácido no final. E aqui eu vou colocar um pedacinho de casca de laranja. A casca de laranja vai trazer o frescor pro molho. Vou colocar as ameixas também aqui. Tá? As ameixas, o que elas vão dar aqui pra gente? Elas vão dar a textura pro molho e o sabor. Né? E vou colocar o caldo. Aquele nosso caldo delicioso. Quando ele reduziu a metade, eu vou tirar algumas ameixas já pra decoração. E aí enquanto tá fazendo isso, a gente vai preparando outra coisa? Como é que é? Vamos preparar outra coisa. Aqui o molho vai ficar quietinho ali. A hora de anotar outros ingredientes. Então, que ingrediente pra farofa, gente. Adoro farofa. Eu também adoro uma farofa. Eu sou uma farofeira. 80 gramas de passas brancas. 80 gramas de passas pretas. 80 gramas de damascos secos. 4 colheres de sopa de água de flor de laranjeira. Pra que que serve? Ela nada mais é do que pra dar sabor mesmo, trazer aroma. Uma xícara de manteiga sem sal. Uma colher e meia de sopa de alecrim picadinho. 4 colheres de sopa de cebola picadinha. Uma colher de sopa de gengibre picadinho. 500 gramas de farinha de mandioca crocante. Sal e pimenta a gosto. E a manteiguinha já tá aí fazendo. Entra o alecrim. Aí vou botar a cebola. Aqui vou botar o gengibre. Hum, gente, uma farofa com gengibre. Meu Deus do céu. Agora vou botar mais manteiga, porque vai entrar a farinha. E é uma singela quantidade, tá? Menina. Isso eu acho que as pessoas têm que... Olha a farinha, agora entrou. Agora veio com tudo. Olha que maravilha, tá ficando já um farofão. É, agora vamos... Só provar aqui, vou pegar uma colherzinha aqui pra provar, pra ver como é que ela tá. Quer que eu prove? Ainda não, você só vai provar na hora certa. Você acha que eu vou fazer essa bobagem de dar mais ou menos? Tudo bem, claro. Agora eu já vou começar a botar o damasco. Que ela já deu uma... Uma primeira tostadinha. Uma primeira tostada. Mistura o damasco. Quem gosta muito da água de flor de laranjeira pode, na hora do refogado, colocar um pouquinho de água também. Mas eu acho que não precisa. Eu acho que é legal deixar o sabor na passa. Tá. Posso provar uma passa dessa? Prova, prova. Você tá louca pra ver o que que acontece com essa... O que que é essa flor? Essa água de flor de laranjeira. Vamos fazer um aroma bom. Dá um charme, né? Dá um incremento. Agora a gente vai tirar aquele frango da marinada. E vamos prepará-lo pra levar ao forno. Aí tem aqui um schiatsu que a gente vai fazer aqui no frango. Vou temperar um pouquinho de manteiga, com sal e pimenta. Aí a gente faz uma massinha da manteiga. Eu vou soltar essa pelezinha do frango. Tá. Aqui que eu falo que é o schiatsu, porque aqui a gente já tá pedindo pra ele ficar macio. Ah, você vai passando. Aí aqui eu pego aquela manteiga temperada. Ahn? E vou colocar... Você bota embaixo da pele. Entre a pele e o peito. Ahn, que beleza isso. Ó, e aí vou, ó... Por isso que eu brinco que é o schiatsu, que eu vou espalhando pra todo ele. Isso faz o quê? Essa manteiga faz o quê? Essa manteiga vai dar mais umidade pra ele, né? E vai temperar. A gente vai espalhar toda essa manteiga. Em cima da pele. Por cima daqui, ó. Que maravilha. Que ponto chegou uma pessoa renomada. Uma chefe renomada. Virou esteticista de frango, né? Vou te contar. É quase isso. É quase isso. Realmente. Tá difícil, né? Aqui a gente tem que botar pra já prepará-lo pra decoração. Eu vou pegar um pouquinho das ervas. Vou botar dentro do frango também, ó. Isso, dá um nozinho. Pronto. Agora a gente vai ter que botar um papel alumínio. Alumínio. Bem aqui. No pezinho dele aqui. Pra não deixar isso pegar cor, porque senão o mocinho queimado fica muito feio. Olha, mas fica lindo. Já dá um... Já dá. Eu acho lindo. Eu acho mesmo. Agora vou botar a pimentinha. E agora a gente vai levar isso ao forno. Quanto tempo ele vai ficar no forno? Olha, um franguinho desse tamanho, ele vai ficar meia hora. O forno agora não pode ser muito alto. O ideal é a gente botar, preparar o forno a 180, abaixar 150. E aí agora ele já vai entrar... E aí colocar ele é 150. Enquanto ele fica lá... Vamos ver o molho? Vamos ver o molho. Ah, tem uma coisa que é importante que tem que tirar. O quê? A folha de louro. A canela. Canela, tá bem. Senão vai ser uma loucura. E o anis. Vamos bater tudo. Aí a gente deixa aqui uns minutinhos só pra ele aquecer e enxergar essa cor. E agora? Então, olha, essa já tá aí. Essa já tá borbulhante. Então o molho... A consistência dele é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, levantar aqui uma... Tá vendo? Ele tem uma consistênciazinha mais espessa. Tá? Então vamos parar. Já tá bom. Então a gente tem aqui um segredinho que é bem importante. Que é o que eu chamo de gloss do frango. Sabe aquele líquido ali que a gente tem da marinada? Eu misturei com mel e balsâmico. Vamos falar dos ingredientes da decoração. Pouco mais de um copo do líquido da marinada. Isso, que é o gloss, né? O gloss, né? 300 colheres... Socorro! 300 colheres... 300 colheres de mel! 3 colheres de mel, 2 colheres de vinagre balsâmico, alecrim, tomilho, sálvia, amêndoas em lâminas tostadas, cajus já grelhados com mel, cascas de laranja confit, que tá aqui. E essa carambola, o que que é isso? Então, a carambola e o caju, pra gente também trazer um outro docinho que eu adoro, um doce com o salgado, né, já adoro, e também pra decorar. E a carambola é bonitinha porque tem uma coisinha de Natal, uma estrelinha, e traz um sabor diferente também pro franguinho. Primeiro, vamos passar o gloss. Primeiro, a gente vai passar o gloss pra aprontar. Isso é uma estrela, né? Passar gloss. Bora. A gente vai pintando. Tá bonito. Aqui. Levanta e coloca com cuidado, né? Isso. Aí vai cair, não tem problema, porque isso vai acontecer mesmo e faz parte do prato. É, agora eu vou começar a brincar com as ervas. Hum, alecrim. Posso decorar mais com esse aqui? Claro que pode. É que eu achei isso tão bonito que você fez, essa laranja, olha, assim, jogado, olha. Claro. Vamos agora, o grande momento. Ah, meu Deus, agora é o momento da virada. A apresentação, vocês vão ver agora. Vou deixar essa virada pra você, ó. Mister. Mister Frango. Olha, será que ele enfeitou demais? Eu acho que um pouquinho demais. Mas não ficou lindo? A gente nem amarrou aqui, mas eu acho que já tá bom, né? Tá bom essa amarradinha que a gente tinha dado antes. Olha, que belo que ficou. Mas não fica legal, assim, pra ceia? Não, lindo. Uma mesa linda, com frango lindo. E deve ser muito saboroso também. Hum. Não é legal a água de flor de laranjeira? Não dá um clima, assim, a farofa? Não dá um climão. Dá um climão, é ótimo. Hum. Pra experimentar. Nossa, esse molho tá maravilhoso. Maravilhoso. A aranjinha não dá um toque, assim, não. Um frescor. Muito diferente o gosto de tudo. Tá bom? Tá bom. Agora, você consegue se desligar da gastronomia? Tira férias disso ou não? Olha, férias sempre vai ter almoço, jantar, não vai ter jeito. As pessoas comem. As pessoas comem, né, gente? Mesmo nas férias. E não tem jeito. Até mais. Acaba virando, assim, tipo, o caderninho tá sempre ali do lado anotando alguma coisa, né, ou trazendo endereço, que também é outra parte que eu gosto muito quando você volta de viagem. As pessoas, ah, eu tô indo, não sei pra onde. Você pode me dar os endereços? Claro. Sim. Então, a viagem, mesmo de férias, mas também a minha profissão é prazerosa. Você tem prazer naquilo que você faz. Exatamente. Então, não tem, não é uma coisa, né, você lidar com coisas boas, com sabor, né? Então, não tem jeito. Com o prazer dos outros. Flávia, obrigada por essa dica, por essa receita, por esse prato lindo, delicioso. Eu acho que tô agradecendo em nome de todo mundo que tá assistindo aqui. Então, que as pessoas façam com bastante carinho as ceias, né, pra levar isso pra família, pros amigos, que eu acho que é um dos grandes prazeres que a gente tem na vida. É isso. Obrigada de novo por estar com a gente, tá? Obrigada, sempre. Pode contar. Feliz ano novo pra você. Feliz na tarde. Pra gente. Pra gente. Pra todo mundo, né? Aproveita, olha só. E faça com amor. Você viu o que ela falou? O importante é fazer tudo com muito amor. Daqui a pouquinho tem mais estrelas. Vou comer mais um pouco da farofinha, tá? Não conta pra ninguém, não. Volto daqui a pouquinho.